Então vamos lá, questão 3 Ele fala assim, em um lote de 250 peças foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas Retirando seu acaso, uma peça desse lote, a probabilidade da peça ser perfeita é Então a peça perfeita é aquela peça aqui, não tem nenhum defeito Então são 250 peças Certo? Aí você tem aqui, que separar, as defeituosas As defeituosas são quantas? As defeituosas são 6 E quantas vão ser as peças perfeitas? As peças perfeitas são 250 menos 6 Ou seja, as peças perfeitas são 244 Ok? Se as peças perfeitas são 244, ele quer a probabilidade de se tirar uma peça perfeita Então o que você vai fazer? A probabilidade desse evento acontecer vai ser igual à quantidade de casos favoráveis 244 Dividido pela quantidade de casos possíveis Que é o que? 250 Pô, e agora? Vou ter que dividir isso aqui? Faz um truque zete, olha só Você sabe que 250? Se você multiplicar isso por 4 Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1000 Não é verdade? Só que se você pega uma fração e multiplica o denominador dela por 4 Você tem que fazer a mesma coisa com o numerador Porque afinal de contas você está criando uma fração equivalente Então vamos lá 4 vezes 4 Isso vai dar 16 Vai vir 1 aqui em cima Certo? 4 vezes 4 16 com 1 17 Vem 1 aqui E 4 vezes 2 Isso vai dar 8 Mais 1 aqui 9 Só que eu quero porcentagem, né? Já que eu quero porcentagem Eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir em cima Por 10 E vou dividir embaixo Por 10 976 dividido por 10 Vai dar 97,6 Dividido por 1000 dividido por 10 Isso vai dar 100 Se você tem 976 dividido por 100 É a mesma coisa que você ter 97,6% Que vai bater o gabarito da nossa questão Que é o gabarito da letra C Belezinha? Então está lá Uma questão que não é bem difícil assim Mas você só precisa ter um pouquinho de atenção Para não cair na pegadinha do malandro Beleza? Então vamos